Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora é hora de estudar e o conhecimento não pode parar. Hoje nós estamos fazendo uma revisão com relação à matéria crônica argumentativa? É uma revisão, assim, é uma matéria que nós já assistimos, certo? Tem pouco tempo até, porém não estava presa a apostila, agora está, correto? Então vamos lá para a apostila? É uma matéria que é curta, não é extensa, tá? Crônica argumentativa você lembra o quê? A argumentativa te lembra a opinião, argumentos, convencimento, certo? Quando você pensa na palavra crônica, você pensa algo que está voltado ao relato do cotidiano, ao dia a dia de uma pessoa, de uma sociedade, tem a crônica literária. Agora, apresentei a vocês diversas crônicas, eu tenho certeza que vocês devem ter anotado. Então veja só, o que acontece? Quando você pensa em crônica argumentativa, você tem que lembrar que quando você pensar na parte da crônica que narra, como eu coloquei aqui, deixa eu ver, eu coloquei assim, é uma crônica mais longa, porque tem a crônica curta, né? Então é uma crônica mais longa, por apresentar, opa, por apresentar trechos narrativos e trechos opinativos. Quando você pensar nos trechos narrativos, você lembrará do quê? Você lembrará dos personagens, você lembrará do enredo, tudo que te voltará a um texto narrativo. E quando você pensar no opinativo, você voltará e lembrará de um artigo, por exemplo, de opinião, onde você opina, onde você coloca o seu ponto de vista, onde você depende de algo, onde você se apresenta, correto? Então veja, nesse momento, e por isso, ela se torna uma crônica mais extensa, por quê? Eu tenho partes narrativas, ou se eu estiver com a parte narrativa, principalmente, dependendo de qual crônica, melhor, dependendo de qual crônica eu esteja lá lendo, ou estudando, ou interpretando, eu devo lembrar que a argumentativa, ela tem partes, ela é dividida em trechos, E nesses trechos, você terá a presença da crônica parte narrativa, onde você tem tudo que é em um texto narrativo, e a parte opinativa. Na parte opinativa, olha só, até coloquei, essa crônica defende explicitamente um ponto de vista. Usa como base para a argumentação, um ponto de vista, que é aquilo que ela irá defender, aquela tese, aquela verdade, aquilo que ela acha sobre determinado assunto, ali, apresentado naquele texto, ok? Que ela esteja escrevendo, ou que você, no caso, esteja lendo, porque afinal de contas, vocês devem conhecer bastante de crônicas, né? Estudamos muito crônica esse ano, com certeza. Tem muitas aulas de crônica, se alguém perdeu e pensar assim, Ih, caramba! E agora o que eu faço? Eu tive problemas? Eu não assisti as aulas? Você pode buscar no YouTube da escola, aí, já saiu do YouTube da escola, não tem problema, você vai lá no meu canal, lá no YouTube, minhas aulas estão todas abertas, Valéria Mesquita, você procura lá, o meu ícone lá do, Minha logo é VM, tá? Valéria Mesquita, e você vai buscar as aulas de crônica que você perdeu, da escola do GV, você pode vasculhar qualquer aula minha, não tem problema, tá? Então, assim, se você chegou agora, na escola, por exemplo, tem alunos novos, então, chegou agora, isso não é problema, vai lá, Vasculha lá no meu YouTube, não tem problema, tem bastante aula pra você poder brincar e tirar todas as dúvidas, ok? Então, veja, tira o que procura e além da mera notícia, revelando as nuances do pensamento de seu autor sobre questões do cotidiano, o que o autor daquela crônica pensa, ele estará lá escrevendo, certo? E veja, sobre o cotidiano, porque toda crônica está voltada ao dia a dia, ao cotidiano, correto? Essa crônica defende, como eu estava colocando explicitamente, um ponto de vista, use como base para a argumentação, a refutação ou o apoio e refutação, quando você vai contra, né? Ou o apoio, você está de acordo, a atitude diversas narradas ao longo do texto, você se apresenta, o autor se apresenta. É uma crônica mais longa por apresentar os trechos narrativos e trechos opinativos. Gente, não tem segredo, crônica é algo voltado ao dia a dia, crônica não é um texto, embora aqui esteja como longo, o longo da crônica, assim, uma crônica pode ter três páginas, cinco páginas, sete páginas, uma página, duas páginas. A crônica, se vocês tiverem a curiosidade de buscar saber como é um livro de crônicas, você verá que é um livro de crônicas, não é uma crônica, tem um conjunto de crônicas dentro daquele livro, porque uma crônica sozinho não vai formar, com certeza, um livro. Precisará ter um conjunto de crônicas, partes, entendeu? E vocês, quando prestarem atenção na argumentativa, você irá identificar a parte do texto narrativo e a parte do opinativo. Não é nada difícil, né? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenha revisão. Então, se acaso, se esqueceram de aula de crônica, olha, o material da apostila é curto, mas eu já passei várias vezes aula de crônica. Então, vocês podem buscar lá no grupo da escola, tem aula de crônica. Não encontrou? Não sei, é um exemplo, tá? Se acaso não tem, tem no meu canal lá. Aproveita e assina, passa a assistir lá, vai lá. Seja mais um a participar do meu canal, Valeria Mesquita. Lá tem bastante aula, pra vocês verem como eu trabalho bastante, né? Galera, espero que tenham gostado e até a próxima. Meu cachorrinho, você viu? Fazer barulho aqui. Fazer barulho aqui.